E aí galera, bem-vindo, hoje eu estou trazendo mais um vídeo, e hoje gente eu estou trazendo mais um vídeo, olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui, sabe isso aqui ó, ó, isso aqui ó, então, é a bolsa da minha mãe, então, ela não sabe que ela está trabalhando, e ela não sabe que eu estou mexendo na bolsa dela, então galera, eu vou virar aqui uma graça para vocês verem se vai ter dinheiro ou não, então bora ver se vai ter dinheiro. Deixa eu virar aqui, ó, a bolsa dela está aberta, deixa a bolsa curta, ó, vocês viram ali, não tem, deixa eu colocar a parte da, nossa, não deixou, até essa parte aqui ó, olha essa parte aqui pelo menos ela fechou, estou brincando né gente, isso aqui é a bolsa da minha irmã, Porque aqui é que eu digo, ação, a bolsa que eu queria não me lembrar, então eu não sei, eu liberdade, mas acho que aí é que é isso aqui, daqui é isso aqui galera? Um pacotinho de brinquedos da Copa Eu sou do terceiro ano Como vocês estão vendo aqui Aqui é o terceiro ano Galera, achei um pacotinho da Copa do Mundo Fazer de brinquedo Oxi, o que é que eu mordei essa? Achei de R$10 R$10 Não faz sentido Ué, deixa eu ver Ali, eu achei um pacotinho, mas Cadê o álbum? Deixa eu tentar abrir esse pacotinho assim Deixa eu abrir esse pacotinho Olha isso O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Isso aqui é um... Neymar Legend? Nossa, velho Olha o resto Esse pacotinho aqui é mó zoado, menino Botei o Neymar Jr. aqui dentro de novo Ó, já Achei o pacotinho, mas Quer saber, gente? Eu vou pular esse vídeo Esse vídeo vai ficar na cor aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like Eu vou ficando por aqui Achando o álbum da Copa Porque Esse pacotinho aqui Você precisa Vim, mano Nossa Só pra vocês Ele tá parecendo que tá Preto, mas não é? Então Então Muito obrigada Então Falou Tchau 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 Tchau